Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo, como eu e no título, é 5 produtos favoritos dos favoritos deste momento Aqueles produtos que eu realmente estou a adorar, para além do vídeo de favoritos que eu faço Este é um top 5 de produtos que muitas vezes não tenho incluído nos favoritos Mas que são mais do que favoritos, só que por um motivo ou outro não os colocamos Porque utilizamos menos vezes, mas que mesmo assim são mais favoritos do que outros que colocamos Portanto, é o top 5 favoritos do momento E um dos favoritos do momento é a água termal Devido à irritação na minha pele, da rosácea e do acne Eu vim-me obrigada a comprar muita água termal Eu este mês, portanto, já vou com a terceira Comprei um tamanho pequenino e depois acabei por comprar tamanho maior Água termal, esta é da Avena Mas eu também comprei a da La Roche e gostei A diferença está no jato, eu acho que o da Avena é um jato mais direcionado E o da La Roche é um jato que consegue vaporizar o rosto todo E eu gosto imenso, sinto que hidrata, sinto que restabelece realmente a hidratação da pele E que minimiza a minha alergia, portanto, gosto imenso Um produtinho que eu tinha na minha penteadeira e que quase que não usava É um blush da Inglot Quem não sabe, Inglot é aquelas embalagens de Freedom System Portanto, nós escolhemos o produto e depois compramos a embalagem ou nos oferecem E eu tenho este blush, que é essa cor que está a aparecer aí Que eu adoro É um tom pêssego, mas um tom pêssego mais escuro Que é este lado aqui Aqui é um brilhozinho Assim, talvez consigam ver melhor Aqui é bastante clarinho O que eu faço às vezes é misturar os dois Senão é mesmo só este É o que eu tenho hoje Não sei se dá para vocês conseguirem ver Ele, vocês podem ir construindo camadas, entre aspas, com ele Porque é suave, mas depois, se vocês quiserem colocar mais Ele realmente vai intensificando E é excelente Adora cor, adora pigmentação e a sua durabilidade Portanto, um bom produto Que é, não sei qual é o número Da Inglot, o blush Mas eu tenho mais dois E eu adoro todos eles Mas esta cor, para mim, agora no primavera-verão É fantástica Um produto que eu testei Eu tinha comprado para... Portanto, foi presente no meu aniversário É o Total Intensity da Prestige E este é o Party Shine É um rosa lindo, lindo, lindo Que permanece nos lábios Tempos infinitos Apesar de ele ser hidratante E ser com bastante brilho Ele permanece nos lábios Muito, muito, muito tempo Parece que adera ao lábio de uma maneira Ele tem uns reflexos lindíssimos E no lábio ele fica lindo Não é este que eu tenho Este que eu tenho é da essência Mas este é maravilhoso E só devido à sua pigmentação É estupenda Para além de que cor É uma cor que eu adoro É um rosa bem escuro E que no lábio Fica um lábio gordinho E sensual E eu gosto imenso Portanto Um produto que eu tenho estado a usar imenso Um outro produto que eu Fiquei feia Vou comprar em tamanho original É a Too Faced Better Than Sexy É um rímel E o rímel que faz um pestanão Daqueles pestanões enormes Sem deixar pesado o rímel Nas pestanas Dá-lhe curvatura Dá-lhe alongamento E dá-lhe volume Portanto Para quem tem Umas pestanas descaídas Eu tenho Pestanas compridas Mas descaídas E é muito difícil Um rímel Conseguir manter A curvatura das minhas pestanas E este Better Than Sexy Da Too Faced Fez tudo isso E eu Recomendo E estou a adorar E vou comprar em tamanho maior Porque realmente Eu fiquei fã Lancome E eu para ficar fã De uma Olha Até passei para aqui De um lado e do outro É difícil tirar agora É É Eu para gostar De uma máscara E voltar a comprar Portanto É difícil Se eu vou fazer É porque realmente Gosto do produto Lancome Cane Miracle É uma base A minha cor é a 01 O que é que esta base diz? Diz que é uma base De iluminação natural Portanto Que dá luminosidade natural À pele Eu Gosto imenso desta base Esta base Deixa uma curtura Muito leve Que vocês podem chegar A uma curtura média Se a trabalharem Mas que deixa Efeito Pele nua Ou seja Vocês quase que não veem A base Porque ela Penetra tão bem Na pele No rosto Que vocês sentem Que não têm base Se fala E disse Dá um glow natural Ao rosto E tem SPF 15 Esta base Diz especificamente Agitar antes de usar Para junção Dos pigmentos Da própria base Portanto É uma base Sem Álcool É evidente Sem óleo Testada Dermatologicamente É só Não tem óleo Portanto É uma base Que é hidratante Mas não é Com óleo Portanto Ela tem os reflexos De luminosidade Mas são apenas Os pigmentos Que ela tem Na sua composição Mas não tem Óleo Portanto Uma excelente base De dia a dia Porque tem realmente Uma cobertura Baixa, média E que deixa A pele No aparecente Que vocês não têm Em base Que é A Tan Miracle Gosto Imenso E recomendo Para quem Não tiver uma base Não é barata É evidente Mas é uma base Que Vos dá Um glow Natural Da pele Para quem tem Uns 40 Isto só eu vou falar Porque tenho uns 40 Não é Is Eu gosto De ver esta luminosidade Que dá A pele Torna a pele Mais viçosa Torna O rosto Mais iluminado Um rosto Mais bonito E eu gosto Portanto Deste género De bases Embora venha Ao verão Se calhar Necessitamos De uma base Que matifique Um pouco mais Mas com um pózinho Caso ela venha Porque esta base Eu não usei ainda No verão Caso venha A utilizá-la No verão Um pózinho Certamente Retirará Esse óleo Que nos aparecerá Na zona T Eventualmente Não é Por isso Gosto imenso E recomendo Bom meninos Foi este Top 5 Favoritos Dos favoritos Do momento Espero que tenham gostado Encontramos-nos No próximo vídeo Um beijo No vosso coração Um beijo